Fala galerinha legal, Júnior Chimenez mais uma vez na área aqui no canal Brasil Chimenez para passar uma ideia e falar um pouco dos canais, de alguns canais, comentar o nosso canal como é eclético cabe tudo, política, notícias políticas, comentários políticos, enfim, religiosos, informações, notícias, reportagens, humor e muito mais, mas vou comentar aqui hoje sobre o canal do Charles e do Tiringa Tiringa, grande abraço para você, para o Charles, vocês já me fizeram rir muitas vezes e creio em Deus, vamos acreditar que ainda vamos rir muito mais com vocês e mandar um abraço aí para o pessoal do Serra Talhada, tá? Serra Talhada, claro, sendo divulgada por o Tiringa, pelo nosso querido Charles também bem recentemente eu fiz um vídeo falando aí das pessoas que estavam falando mal desse trabalho e dando uma dica aí para o Charles mas olha, o primeiro vídeo que eu vi do Charles e do Tiringa, o que me chamou a atenção foi a presença de uma moça com todo o respeito, uma moça muito bonita, tá? e aí o que que aconteceu? ela por sinal também muito carismática eu visualizei o vídeo, vi aquela beleza e tudo e daí quando eu fiz a visualização do vídeo eu acompanhei que tinha humor, que tinha alegria e ela também muito simpática, muito bacana só que vocês nunca mais colocaram ela no vídeo eu acho que vocês tem que ilustrar também mais aí os vídeos do humor de vocês com a presença de mulheres bonitas, tá? colocá-las como, como é que é, como aquelas pessoas que ficam nas novelas que são as coadjuvantes figurantes, figurantes as que são coadjuvantes, né? figurinos, sei lá, essas coisas não figurinos é alguma figurantes, figurantes colocar com aquelas pessoas que ficam lá nos bastidores, por ali, ó aparecendo, tá pessoal? eu gravando um vídeo aqui, uma mulher bonitona aparecendo aí, ó vocês observassem uma mulher bonita ali não ficaria muito melhor? então eu já ri muito, mas o que eu ri mais do Tiringa e do, do, aliás, ri de muitos se eu for falar aqui eu não paro mas eu ri muito daquele da cobra que o Tiringa subiu lá na árvore, lá e ficou pendurado pedindo socorro uma cobra de brinquedo que o Charles colocou e o das meninas, coloca mais as meninas aí pra ilustrarem mais os vídeos que eu tenho certeza que vai ser muito bacana então abraço Charles e Tiringa e parabéns aí pelos vídeos nós vamos continuar assistindo pra que a gente possa se divertir é muito bom ri, faz bem, a saúde e pra encerrar eu quero fazer uma pergunta ao Tiringa Tiringa, vocês que lidam com a natureza também, principalmente com os animais me digam uma coisa a cobra de duas cabeças você já deve ter visto essa cobra por aí, né o que me impressiona e eu queria que você me respondesse onde é que ficou anos da cobra de duas cabeças porque a bicha tem duas cabeças então o Charles, evidentemente, deve saber e perguntar ao Tiringa aí, Charles grande abraço, obrigado tchau, tchau de like no meu canal Brasil Chimenta se inscreva no canal valeu tchau tchau